Fala galera do Sontomotivo, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo E hoje vamos apresentar vários sons aqui da galera, né? Se você não mandou o seu vídeo, mande pra gente Olha como é que manda esse vídeo para os sons inscritos É só você digitar no próprio YouTube Ou manda o vídeo para os sons inscritos Tem um vídeo ensinando passo a passo Então manda pra gente, pra gente postar aqui, viu? Manda aí, vamos lá, toca aqui daí som E mais antes disso, solta a vinheta, meu amigo Tem que soltar a vinheta aí Mais funerar do Brasil E vamos para o primeiro vídeo aqui Com nosso amigo Maciel Ele que mora em Poço, Bahia, né? Poço, Bahia, é, respeitável Chama pra... Eita, cara, no interiorzão aqui pra você tocar um som, hein? Ah, hein, hein, ah Caixa subiu, Fê, aqui, cê tá doido Tremendo a placa aqui Eu gosto de subir o UF, cara Se eu pudesse não existir nem UF Chama na pressão Obrigado nosso amigo aí, Maciel Geralmente da Bahia, né? Eita, papai, teria o zorquinha bom de Mário Dá vontade de ir pra aí agora, papai Chama Andar olhando aqui no som, nosso amigo É, 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 Muel É, é, a, Muel É, é, é De Belém, do Brejo, do, Cruz, Paraíba, né? Pra ser um pessoal do Paraíba, da Paraíba, né? Do Paraíba Rapaz, é que o celular é bom, viu? Para captar a grave aqui, é bom Só lembro minha caixa trilha, cara É desse formato aqui E ele tem mais pendrive do que som, hein? Que diacho é esse? Olha o tanto pendrive e ele Vende a pendrive Gostei do som, cara, né? Não sei se é o celular Gostei ele, que ela tá mostrando Tá mostrando bem Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Damião Alves, né? O som dele Vamos lá Um sabão E os quatro Olha, cara Olha a qualidade Isso aqui, cara Tá vendo aí? Como é que tira a gabear Aprende aí Até eu vou tirar uma foto aqui não Isso aqui Eu tenho que aprender isso aqui também Olha Rapaz, isso aqui me deu uma boa ideia, macho Oxi Vou até salvar essa foto aqui Que eu gostei dessa foto De porta 50 watts Eu mesmo fiz a caixa e a instalação Nunca fiz antes e outros Meu amigo Eu nunca fiz isso aqui Eu nunca fiz, foi e saiu Olha só o resultado Ah, mas também essa porta aqui Entra aí, viu, meu amigo Você que tem uma casa com essas portas aqui Você sabe Quando passa um som Alô Vai no carro ali, minha filha Olha, rapaz, ficou forte Tá tremendo lá até o carro Olha, cara, ele voltou do barro do banco Mais uma ideia boa Caramba, cara, olha, cara Fica a ideia aí, ó Que barro do banco dá certinho, né Tama na pressão É bom que aqui não dá choque, né Não dá, viu Olha, mas gostei, Damião Você me deu umas ótimas ideias Vamos olhar aqui Nosso nosso amigo Davi Ele disse que é de Inhap Alagoas Abração Ele mandou esse vídeo aí pra gente Maior caseira A gente postar aqui, né Bora, meu filho Tem muita informação aqui Tem que entender aqui Olha os fones aqui Aqueles altos falando de caixinha, né Outros aqui na tuitinha Aqui tem a placa MP3, né Placa MP3 E assim começa um sonho, né Cara, o rapaz Chega eu fico todo arrepiado É bom demais, cara Chega o sonho showdown aqui, cara Eu me lembrei As primeiras Os primeiros sons, né Eu fazia, cara Era bom demais E até a gente tem muito isso aqui Se botar o led O led queimava, né Quando é mais potente Agora eu botaria frontal Esses graves aqui, né Botaria frontal Se esse cabo E assim começa, meu amigo Olha, rapaz Muita gente fala É porque o sonho Meu amigo Toca que tem som Não importa se é Caixa de papelão O importante é você ter um sonho É começar O negócio é começar, né Aí você já imagina O que você quer no futuro, né Bota a pé, cara Eu gosto demais de Eu não gosto da pessoa Quando fica É porque eu não tenho um sonho É porque eu não tenho nada É porque eu não tenho um alto-falante É porque eu não tenho um alto-falante É porque eu não tenho... Meu amigo Bota pra temer Vai atrás, né Vende água Na rua Faz alguma coisa E compra um alto-falante Faz comprando Faz fazendo rolo, né Eu era criança Eu fazia rolo em alto-falante Mas tá Bando Marra Parabéns nosso amigo aí Davi, cara E começa assim, viu Parabéns aí Se você já começou assim Começou num som A caixa bob Comenta aqui embaixo Eu comecei foi... Não vou nem contar como era Vamos dar uma olhada aqui Não sou nosso amigo É Dudu De Janaúba Janaúba Agora ele monta agora Ele não quer botar a camisa aqui no grau Minha amiga Ele botou foi no 62 Eu corto a mala que é diferente, né Aí tá O Celosa tá pegando as cornetas Bota um pouquinho mais abaixo aí Quando o senhor ganhar o som, meu amigo Ou só dá pra ouvir a corneta, macho Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo João Vitor Bocatum É Botucatu Botucatu Ele é Aí, aí, na ação Esse daqui é o meu projeto Simples, mas Tá ótimo Tá perfeito Aí A bicha brilha, hein Tem um DS400 Que é de lei Futuramente eu vou trocar Uma ponte de 50 amperes Toda no Vamos ver pelo aumento Ah, é Velop, né Velop, 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 Velop Vamos tirar Modurinha Manda um abraço aí pro Tassiano Tassiano, abraço nosso amigo Tassiano Tem Tassiano e Cassiú Vou pôr pra Tassiano O que é que fez aí Parabéns, cara Vou pôr a música aqui pra vocês verem A qualidade D, D D, D D, D E é só, grava e por dentro, né Eu tava vendo aí, cadê a Tweet, né? A Tweet eu não peço nunca A gente tá tocando legal Olha aí, tem outra caixa ali Mas assim, eu tô parando aqui, gente Que dá direitos ao trás na música Eu tenho que cortar a música, né? Música Pessoal, meus amigos, eu falo música Aí eu não posso deixar a música passando muito tempo, né? Quem tem canal sabe como é Nossa, obrigada Obrigada Aqui é do Flamengo, né? Vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo De José Carlos Ele que mora na Bahia, né? Rafael Jandeiro Fala, meu parceiro Arlançon Bora Hoje eu vou estar apresentando o somzinho aqui pra vocês Vou começar pelo painel de modo Eu uso dois TS-400 Dois medias de 4 polegadas Os colônia de voz Uma D200X Um... Um drivezinho da Sonic Aí os dois aqui eu uso pra TI Aqui eu tenho um... Acho que é um Shamsonic De... Aquela... SH-600DW Uma D200X Tem muita coisa, hein? Da Selen J-Tabello Essa daqui tá parada É um RD-305 Eu acho Um Sony Esses alfandas aqui é quem me impressiona, viu? Ainda tem um imãzinho aqui Eu me lembro muito da alfandas da Aeros, né? Tem um imãzinho aqui do... No... Na traseira dele De 8 polegadas da classe caixa residencial Que é a parte da frente Aí o... Bateria crown Uma bateria de 60 para alimentação de carro Aí uma fonte de 120 Essa bicha faz luada, hein? Da JFA A Bob Stone Um processador da... Da Xpash Aí eu uso um TS-400 para tocar o grave E o... E as TI E aqui eu uso para o médio E as cornetas Um TS-400 Aqui é a iluminação Vou estar mostrando ela Tocando agora para vocês Mas aí Poxa, tem a bicha aumenta e volta no volume, hein? Olha É que eu acho que o botão está quebrado, hein? É... É... Tem essa aqui É só o nome do racho do Nordeste, hein? É... Tupauta Passa o dia tão lindo Tocando isso ali Chama na praça Ah, agora eu fiz o grau Chica e charmosa de Valentino Valentino Joga pro maloqueiro Quer rir Só toma chapa e canso de rir Travão aí Obrigado nosso amigo José, viu? Toca que tem som, José Caramba Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Mateus Que já começa com um ruído, né? Opa, saiu Eita Aqui Aí Bomber Aprocate E pra quem gosta de gravar, essa música é boa E aí Aqui não vai mostrar o som dele todo, né? Ah, é uma caixa Tipo um trinho, né? Maravilhoso Hoje eu quero ver esses caras pretas queimar Querer nada Esses caras pretas queimar Te ama na praça Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Washington Ele disse que é de Cravolândia, Bahia Aí, mas nunca tinha visto Ó, uma bobe com um coraçãozinho ali Au Rapaz, eu gostei dessa música Eu gosto desse toquezinho, né? Aqui parece que é um bravão de 10, parece Rapaz, que coisa linda da bexiga, ó Cê tá doido Cê tá doido Fonte chaveada, moda aqui, eu não sei qual o tamanho Oi, beijo Oi, beijo Eu sou o nosso amigo Wesley Martins Ele que mora em Goi... Goiânia, né? Rio Goiânia, né? Eita, isso aqui é antigo, hein, papai? Aqui é um modo, viu gente? Não é uma fonte não, né? Eu acho que é um modo Acabou a encerrar ali, né? Antigamente, não podia nem botar o tímido, né? Já tinha nele aqui Pai do rei não brinca nada Se você ligou no som, deve estar tremendo tudo na sua casa Aí, ó, qualidade aí Toca aqui, pessoal Cara, eu ouvi assim, rapaz Eu fico pensando, eu quero ouvir do lado assim do carro O som dele sair citado Tomando uma cervejinha E a caixa é grana, hein? Boa noite, papai Ô, meu Deus do céu Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Francine da Cruz Grave bonito, né, cara? Acho bonito esse gravo Que é um dia 15, né? Vip cá Bonitinho, né? Eu sou um cavalo Vou te atravessar E a menina carinha Casa brincando com a sua chaninha Aí não perdi tempo Grave lá Acho também, meu amigo A caixa aqui também é onde não tem Linda que só bexiga Música linda Pai, quem inventou essa música é um artista Rapaz, o cara gosta de grava Tá parecendo a caixa do estranho, né? Aí bota um negócio aí, meu amigo Um parafuso, rapaz Tá tão fácil Esse bicho cai no chão Rapaz, eu gosto desse sistema assim, né? Todo separadinho Dá pra levar qualquer cara Aí ele bota chapouro Que que acha de música é essa? Ele é poderosa Deixa de cabeça Tonta Ele é poderosa Deixa de cabeça Gostei do som, cara Gostei do som Depois passa um vídeo aí Mostrando o som, né? Comenta Gostei, garoto Faço vídeo Sei lá, deitado Fica bom Comenta aí Faça esse vídeo aí Que mais curte aqui Vamos dar uma olhada aqui No seu nosso amigo Matheus Ele disse que tem 14 anos, né? Ainda aí, gente O cara fez um som Com um alto Foi um ano de 2009, né? Uma tuitinha ali Uma corretinha Baixa o curso do Benefício Fez, viu? Oxi, toca Ele botou um led aqui Improvisado Ele é de lanterna, né, cara? Afirmou isso aqui Foi só você Mas Aí Aí Você reclama Que não tem som É, não Ele botou uma caixa No auxiliar No auxiliar o Bluetooth Isso aqui não tem Bluetooth, né? Caramba Que ideia maravilhosa Aqui não é qualquer um que faz não Isso aqui não Aqui tem que ter Tem que manjar Nas gambiavas Para fazer bem daqui Parou o som? Vamos dar uma olhada aqui No seu nosso amigo Daniel É, ó Grave da bexiga Isso é com esse Com esse Caixa Como é que não toca grava? Aqui está dentro do grave Quero me afastar Aí Hoje até é pouco Hoje até é pouco Daniel Andar velho aqui no seu Nosso amigo Gil de Goiás Gil, aí Gil Olha o Tornadão Olha o Tornadão Olha o Tornadão Tornadão é irrespeitado Esse aí gosta de lag, né? Botar uma música dessa aqui Dentro de casa Minha mulher Botar uma música dessa aqui A mulher vai embora Vai, sai daqui Não quero mais dinheiro Bota essa música Você está chamando a mulher Com essa música aí É verdade Aí Pensa numa boca boa, viu? Das antigas Ela não é que tem uma baixa Legal pra voz Passa a noite pensando E quase que eu não dou Que lá pode ir a paga Porra, ela acertada É uma absurda E seta A processadora da Xperia Aí, tem esse MD aqui é bom, viu? Pensa no modo bom, viu, papai? MB MD, né? MD, rapaz E é dois, né? Tó, viu? Pira a calcinha Não, não vou contar mais, não Vamos dar uma olhada aqui No seu nosso amigo, o Ico Ele que bora em Jaruma Guaruma, né? São Paulo Olá, Raylan Vim mandar os vídeos Um vídeo dos meus mini-sistens aqui, né? Esse bicho aí Ai, quem te acha tantos sonhos, Igor? Tem que ter um só, rapaz Mas não, mas tem assim Você merece Você é merecedor, rapaz Vou primeiro falar sobre a mesa Aqui É uma T0302 Além dessa mesa, gargis Da Taramps É que o ganho que eu uso é assim Topado, hein? É que um pouco Dei um pouco de ganho, né? Por causa do Philips que precisa E aqui eu coloquei o CM e o GTR Né? O CM e o GTR E essa corda aqui amarrada Agora eu fiquei curioso No auxiliar Que aí dá pra mim Escolher o ganho aqui Pra mim Colocar o volume Deles, né? E eu fiquei Ah, lava, né? Agora eu vou falar do GTR O GTR tá na equalização Som Lê WX, ó, gente É, menos 6 Grave no menos 6 Colocando 10 Grave no menos 6 Médio no menos 4 E agudo no menos 2 Ih, rapaz Ainda tem regular É uma mesa de som, né? Né? Tocando naquelas caixas aqui Vou falar Tocando nessas duas da Toshiba Toshiba O MS Nunca mais nem tinha ouvido Esse nome Toshiba E essa da Philips aqui Do FWM589 Essa aqui é do Philips É do meu Philips O CM Vou tá usando no 10 também Tocando nessas 5 caixas aqui Essas duas aqui Meu filho não tem nem som, hein? Paralelo, né? Caindo pra 6 homens Que é a impedância da saída dele Né? Porque eu substituí isso aqui Que ele tá ruim Ele tá arruncando Aí ele tá tocando isso aqui Né? Que é um canal Um canal frontal Esse aqui é outro canal frontal Aí esse medium NG aqui tá tocando Na saída dele normal E o sub do FWM9000 As duas satélites do GTR 8881 Esse microfone aqui, macho Paralelo Que são 12 homens Agora o Philips No Max Sound Né? Bonito, né? Esses... Esses veus A baixa da lição é essa Aqui E essa aqui Com o palo de 6 polegadas e meio Não, no tamanho desse aqui Esse aqui é 5 polegadas Esse aqui é 4 E aí você bota pra tocar Tá no do meio aqui Esse do meio aqui Massa No 2 O palo tem uma nave E ele liga um som no outro E vai meio a meio Acho que ele liga um som Bota na auxiliar do um Vai passar pro outro Tá tremendo na janela já Tchô Acredito, viu? Ó Se não tremer, meu amigo Pode jogar tudo no mato, viu? Tchô Eita Vai, tá trelado A alegria de nós É quando treme alguma coisa Tremendo O caba fica lá no pé dele Tremendo Usando um microfone da Arcano Top, hein? Parabéns nosso amigo aí Toca Que tem só, né, Igor? É, rapaz Bem, última coisa por aqui Muito obrigado a todos Por participarem Os seus inscritos Se você não mandou seu vídeo Mande pra gente Eu sou o Ray Lançon E agradeço a você Estar vendo esse vídeo, né? E se você não mandou seu Mande pra gente Mande pra gente Olha como é que manda o vídeo Para os seus inscritos É só você digitar no próprio YouTube Ou manda o vídeo Para os seus inscritos Tem um vídeo ensinando passo a passo Manda pra gente Eu sou o Ray Lançon Todo mundo assado, né? Até o próximo verbo Vai, vai Toca Que tem só Tchau 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 Tchau